Olá, sobrevivemos ao avocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76 BE e no vídeo de hoje o Nerds quer trazer para vocês aquele vídeo clássico da Minerva, mostrando onde ela está, o quanto tempo ela vai estar na Palácia e o que é que ela está vendendo, beleza? Então vamos lá, nosso ritual padrão, Minerva está na cratera, beleza? E ela estará na cratera do dia 15 ao dia 17, beleza? Até quarta-feira, às 1h da tarde, horário de Brasília, tá? Então do dia 15 ao dia 17 ela vai estar aqui nessa posição da cratera. Vamos ver o que é que ela vai estar vendendo, ordenar aqui para o preço, vamos lá, o que é que vale a pena. Capacita de armadura de Marine, braço direito, braço esquerdo, perna direita e perna esquerda e também o torso de armadura de Marine do Ártico, são planos aí da armadura de Marine, tá? É uma armadura de Marine do Ártico, é uma armadura parecida com a de Marine, só que ela tem um pouco mais de defesa e também tem resistência a dano de gelo, ok? É a única armadura do jogo que tem resistência a dano de gelo, tá? Vale a pena? Não, não vale a pena, tem armaduras muito melhores e se você realmente quiser ela dropa nas operações diárias e é intransferível, é intransferível, beleza? Não vale mil de ouro na minha opinião, tem armaduras muito melhores que ela, ok? Pistola de cruzada é uma das melhores pistolas para build de pistoleiro, né? Build de pistola semi-automática, vale a pena você adquirir se você não já tiver dropado nas operações diárias, que também dropa com certa frequência por lá, tá? Tubo de Wendigo é um tubo com Wendigo dentro, é basicamente um item de camp, tá? Você escolhe se vale a pena ter esse item ou não, também dropa nas operações diárias com certa facilidade, container de saco de carne é um container em formato de saco de carne, dropa também nas operações diárias com certa frequência, você define aí se vale a pena para você, é só um container, e Minigun Gauss, o esquema da Minigun Gauss está à venda novamente, é uma das melhores armas pesadas do jogo, sugiro fortemente você adquirir com a Minerva, porque para adquirir isso aqui sem ser pela Minerva, vai requisitar reputação máxima com os invasores. Show de bola! Basicamente isso que ela tem para vender, e também, embora não mostre aqui, porque eu já adquiri na época do Nuclear Winter, também ela vai estar vendendo a pintura de Slocum Joes para qualquer Power Armor, né? Para a maioria das Power Armor, se não me engano, você pode aplicar essa pintura, tá? Bota aí, quem puder colocar nos comentários quanto ela está custando, deve ser algo em torno de 2 mil, ou de ouro, ou coisa assim do tipo, tá? É uma pintura exclusiva do Nuclear Winter, agora está de volta, tá? Vou deixar, está na thumb aí, dá uma olhada na thumb, que é essa pintura lá, rosinha, beleza? Então é basicamente isso, muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui, só repetindo, Minerva está na cratera, e ela estará na cratera do dia 15 ao dia 17, quarta-feira, uma hora da tarde, beleza? E é basicamente isso, deixa aqui like se quiser mais vídeos desse estilo, comenta aí o que você vai comprar da Minerva, o que você está esperando que a Minerva venda, e é basicamente isso por hoje, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima!